E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e esse é mais um vídeo polêmico, hein? Olha só, galã, assediador mostra parte íntima para a produtora nos bastidores da Globo. Após o caso de José Maia, emissora tem novos problemas nos bastidores. Recentemente, um caso ganhou grande repercussão na mídia nacional. O ator José Maia acabou se metendo em uma encrenca e tanta. Ele foi acusado de se envolver sexualmente com a figurinista Sutunani e também de assediá-la sexualmente durante o trabalho. Su nega que tenha sido amante do veterano, mas revela que sim, o ator teria passado a mão em sua genitália e que as pessoas da Globo não pareciam muito interessadas em tentar resolver esse problema. O caso foi dado em primeira mão pelo jornalista muito famoso no mundo das fofocas. O profissional revelou que agora o novo galã de novelas, bem mais novo que José, estaria envolvido com uma polêmica parecida. A matéria dada pelo mesmo colunista e repercutida por vários sites explica que um dos atores da novela do canal colocou seu órgão genital para fora, tentando convencer uma produtora da emissora a ficar com ele. O pênis do rapaz teria ficado toda a mostra e a profissional, assim como aconteceu com o Sutunani, acabou ficando uma fera. O rapaz teria chegado a perguntar se a moça realmente não iria querer o que ele mostrava para ela, parecendo estar bem convencido de que ela ia mesmo dizer sim para ele. No entanto, o galã da Rede Globo de televisão acabou tendo seu sentimento frustrado. Isso porque a produtora, por sua vez, já foi logo cortando o assédio do rapaz. Abre aspas, não obrigada, eu tenho namorado, fecha aspas. Pelo visto, esse tipo de coisa é muito comum nos bastidores do canal. O jornalista ainda informa que o ator namora uma menina bissexual e que ela também gosta de ficar com meninas, não se importando tanto com o comportamento do rapaz. O ator da Globo também teria a mesma conduta durante os treinos em uma academia famosa da Cidade Maravilhosa. Abode Teste. Mesmo sendo famoso, ele insiste em tentar pegar geral. Recentemente, Zé Maier também foi alvo de uma situação parecida. O ator da Rede Globo de televisão recebeu a acusação de uma figurinista na emissora Rede Globo. Suto Nani não gostou do comportamento do ator e chegou a reclamar com a emissora das investidas. Mas nada estaria sendo feito. Esse comportamento seria normal nos bastidores do canal. Mas dessa vez, a revolta da profissional também abalou os colegas que chegaram a começar um movimento chamado de mexeu com uma, mexeu com todas. A Globo acabou afastando o ator. Porém, sua acusadora rejeitou a ideia de um processo contra José Maier. E aí, galerinha? O que você tem a dizer sobre esse novo escândalo de galã, assediador que mostra pênis para a produtora nos bastidores da Globo? Deixe o seu comentário e deixe a sua opinião. Meu nome é Washington Lisboa. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Ele ajuda bastante a gente. Se inscreva agora mesmo para não perder mais nenhum vídeo diário. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.